Fala galera, aqui é o TheFeedler começando mais um vídeo, dessa vez com um certo intruso do pigmeu que está aqui no meu vídeo, que é o Kurosakigo, se apresenta ai ô Nani Reba, Reba, Reba Vai logo tu Não sei o pigmeu hein, tô imitando o saco, pra quem não sabe eu é Não, não Bo E aí pessoal, beleza, aqui é o Igor, e eu sou o intruso, vou derrotar esse mamado Tá, dá pronto logo, vai morrer pra lá Me cortando, como é que é isso? Hum menino, você não tem autoridade não fi ó Eu quero dar uma aula pra eles, como jogar Sim Como jogar mal né, e esquecer de completar Vamos ver então Ok Aí ó Ô pigmeu, você me desculpa, não me denuncia não, porque fiquiu da ban, tá? Ah, tá bom Ai Ai Ah lá, eu deixei tá? Só pra deixar claro Nossa, tá sem lag nenhum Aleluia Esse dia vai ficar na história do meu pb Você tirou a bomba né Ah, tudo bem Oi Vem cá ô, alma penada Ah boa Viu, já comecei hein Você passou do meu lado Eu não tava esperando não Eu te diz Não dá de comer Pera aí pessoal, eu vou comer um biscoito aqui Ai Que isso, comer biscoito Eu preciso me nutrir também seu chato Ah Ih, eu fico com O que é isso? Ah, esqueci Não, você tem cabeça de velho Tô 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 com medo de alguém me interromper aqui Isso é normal, agora eu tô de M7 Cadê o seu Qualquer coisa eu Ai meu deus, mão de pé de maldito Ah Qualquer coisa eu Agora pigmeu Ah é, não posso ficar parado assim não Ô bobo, eu já joguei a miniatte Ah é Oh Oh Olha velho Que mentira Oh Pera aí, eu tô ouvindo um choro pigmeu Não Sai daqui Vou dançar também, vou dançar Não, eu sou do pb Não, que que é isso? Como? Com a mão, ué Quer dizer, com a faca Modo de soco só tem no pb russo Isso é mentira É verdade, tem modo de soco no pb russo Não, tô falando mentira, é Como é que você me mata? Uai, com a faca, ué? Ô meu headshot tá aumentando, hein Ó, começou o eagle a brilhar Ó, já tava no triple kill, tá? Só te dar umas ideias aí, beleza? Nossa, quase aí eu te acho Olha Iiiiih Não vou perder feio não Feio você não vai perder Mas vai Ó, que susto, véi Nu Eu não sei jogar com a... Nossa, quase Ups Ó, sua headshot, ó Hum Ó, fuma aí, ó Ah, é Fumei Desculpa, mas eu já renasci e tal São ninjas Eu não jogo smoke no modo faca Só uma dica pro filho Eu gosto Eu, é porque às vezes você finge que vai atacar e troca pra smoke É, isso também é É, também tem isso Eu acho isso bom de fang Opa Ah Ah, vem cá Nossa Ah, mas impede Ai, meu deus Sensação tensa Tô com... Sensação tensa Nossa Eu, eu vi a faca entrando em você, mano Só que não deu tempo Ah, tô quase empatando O problema aqui quase não é, né? Não, tinha sluggers, né? Ó, não matou Não, você era pra morrer no segundo golpe Pra mim tá tão tranquilo Pra mim também Mas cê tá, cê tá bugado então Cê tá mamado Cadê vocês? Não Cadê vocês? Ai Ah lá, ó Que não é... Ah não, realmente Ah, vai tomar banho isso? Ah, realmente chato Ó Seis a seis eu acho que eu vou ganhar isso aqui Não, cê vai ganhar por causa do helmet Ele vai tá sete a cinco Seu chato Deixa a minha marca no seu canal, mano Sabe como é que é Sabe como é que é? Não, isso é legal Isso é legal É, e primeiro de faca, né? Não Tira um tag em mim Nossa Ah, ah não Sacanagem já Segunda vez E eu tô de toquinha Olha! Nossa, teu helmet Nossa, velho Nossa, que sacanagem Sacanagem nada Era por cê ter morrido antes disso até Olha! Não, 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 não Olha o cara doido Ih, vou olhar profundamente nos seus olhos Queria te falar mais minha visão, né? É É É porque a gente Nossa Ah Nada disso Melhor você não ficar parado não Só te dando os toques Ah, que leve Por onde eu vou, hein? Por onde eu vou? Aqui Ou será que é aqui? Ah, cê viu, né? Sonique É a lesagem, nossa Ai, pessoal Dancinha da comemoração É É Tem headshot Ah, cara Comemoração Testar um negocinho Tá diamoque? Ah Ah, eu nunca joguei da Monk pra te caminho Se eu usava uns 3 vezes pra mim Ó o lag Ó o lag Ah Ai Nossa, velho Começou a lagar Ah, 4 headshots seguido Tirar até print Isso é bom Aperta F8 aí Aperta F8 aí Aperta F8 aí Mas tudo que eu faço é tiro print Dá pra fazer até uns vídeos ali Ah Não Não Pra que que eu pus essa merda também? Ah, eu tava melhor de miniatra Alô mesmo? Dez a dez É? Troço ruim Ah, tem gente só de jogar Vai te enganar não? Que quem gosta dela vai te xingar agora Aqui Ah, tá É ruim mesmo, filho Ó Ó Aí ó Pra xingar ele aí nos comentários Não Isso é questões e opiniões Entendeu? É Moça, não pegou Ah Ah, peguei a manha pro Igor não dar headshot Será? Ó o headshot Ih Tô assim Ah Ah, freguês demais Acabou Tô Tô chato Ah Nossa Quem sabe se você tivesse com a mesma faca aqui ou você não ganhou É, não tô perdendo Tanto, não? Não, hein Eu sei Nua distância, velho! Nosso Deus Ó, pra mim tava... Isso aí você olha no vídeo depois Não Pra mim Tem essa de pra mim, não Tava colado, não sei Isso aí você olha no vídeo, cara Ah, eu peguei ela Olha Olha Um hit Ah, o que ela bate pra baixo pode matar um hit Nossa Agora eu vou per... Eu vou esconder, filho Já é meu, é o kill Ah Hello Logo no final, filho Nossa 27 eu vou perder, não Não é possível Não é perdoe aqui Vagabondes, vem cá Vagab... Nuuu Eu adianto agachar, que coisa chata. Vou apertar a ter, já era assim. Ih, olha lá, olha lá. Olha que ladrão. Não, olha lá que vagabundo, velho. Vagabundo. Vai roubar, tô brincando. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De hoje, se gostaram, clique no gostei, aquela velha história que todo youtuber diz e sempre, que eu não tô a fim de repetir agora. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. E... Fala, fui aí, seguimeu. Fui! Fui! Rouçai!